Voltando aqui, estamos no Baku, vendo um pouco sobre o final de semana, e eles comentando que vários elementos da Fórmula 1 Real serão vistos no fim de semana, tudo poderá influenciar também coisas do paddock, aqui os planos para os pilotos durante os programas que nós temos, bem parecido com o que temos no jogo da EA, Codemasters, com o Pierre Gasly e o Yukitsunoda, você escolhendo o setup, a confiança do piloto naquele acerto, o conhecimento dele com as partes do carro que estão sendo desenvolvidas e que estão no carro naquele fim de semana, e a aclimatação dele na pista, ou seja, o conhecimento que ele tem no traçado. Embaixo nós temos a performance, um bônus que você pode ganhar performance do jogo, os campamentos, os pneus, partes do carro, setup a confiança, que a gente estava falando, plano de gasolina, de combustível, para aquela sessão e para o fim de semana, e opções que você pode dar para o piloto. Quando o carro não estiver pronto, você vai apertar aqui, e tudo estará pronto para iniciar. Vamos dar uma passada? Lembrando que esse conteúdo todo está no Twitch do F1 Manager, tá bom? Vamos para a sessão número 1. Fica legal o trabalho. Aí você pode simular também e simular até o Qualy. Vamos para o Qualy então. Vai simular os Pretzies, os treinos livres. Não, Moretão, eu vou esperar o dia 1º que terá um update, aí eu vou começar. Então estamos aí, ó, craquete com o Dave Croft dando um oi para a galera depois dos treinos concluídos. Vamos para o Qualy. Olha aí, Pretzies 3, vamos ver os tempos. Curiosos? Eu estou. Eu estou vendo o Aloncinho ali, ó. Quem vocês acha que, além do Max, como foi o Top 3? Eu acho que é Max, Sainz e Pérez. Vamos ver. Vamos ver se é verdade. Você que está no YouTube aí, põe nos comentários. Não vale colar. Vamos ver. Vamos ver o Top 3. É, não mostrou? Pera aí. Tá, ok. Não tem problema. O principal é, os objetivos do Pretzies, se eles foram cumpridos ou não. Pretzies goes. Mas vai mostrar, fica tranquilo. Aclimatação na pista. O Pierre Gasly, 96% de conhecimento da pista. Olha, o Tsunoda se deu um pouquinho melhor que ele. 100%. Conhecimento das partes do carro, do carro em si, 33% para cada. Confiança no setup, 76% para o Gasly. 72% para o Tissugod. E, bônus de performance, 11 de 15 para cada. Olha aí. Vem como para o Qualy. Poderia ser melhor, hein? Poderia estar melhor esse acerto, sobretudo. Vamos para o Qualy. Vamos lá. Completo. Ah, agora sim o Top 3. Max, Leclerc e Pérez no treino livre 3, antes do Qualy. Olha aí. Olha aí. Alguns pilotos nem fizeram tantas voltas também. E olha o Qualy. Olha o Qualy, ó. Lance Strow e Vettel em último. Com Latifi Albon. A diferença não está tão gigantesca. A Aston Martin não está tão boa. Lembrando que isso aí é Baku. Ou seja, já tivemos algumas corridas da temporada 2022. Já o McLaren caindo bem, hein? Olha o Magnussen lá na frente. Está legal. O Zhu lá atrás também. Top 10. Achei interessante esse Top 10, hein? Vou voltar um pouquinho. Detalhar para vocês. Volta aqui. Aqui, ó. Aí, ó. Max, Leclerc, Pérez, Sainz, Russell, Bottas, Hamilton, Alonso, Ocon e Magnussen. Está realista com o que nós estamos vendo agora, neste momento, né? Do final de semana do Grande Prêmio da Grã-Bretanha, décima etapa. Baku vem depois. Então, nós temos, ó. Ó, o Max fez 1.42.8, Leclerc fez 1.43.0, dois décimos separando. Pérez com 1.43.2. Olha aí. Sainz, 1.43.3, Russell, 1.43.4. É uma diferença, hein? Achando muita diferença porque não é colocada nesse exemplo. A ordem das equipes desse GP, que já passou a metade da temporada, está bem interessante, bem realista. Como nós vemos atualmente. E vamos ver aqui, ó. Preparação no fim de semana, interação dos mecânicos, engenheiros com os pilotos, depois do Qualy. E agora é dia de corrida. GP do Baku, Tsu Godi passou ali. Galera preparando o carro da Alfa Tauri, que é o que estamos jogando aí. Olha aí. Dá uma olhada. Expectativa de clima seco. Bora lá. Correr, são 51 voltas. O que você pode colocar para ir de modo rápido ou não, você tem a velocidade para ajustar. Aqui as estratégias. Olha aí. Você pode escolher ou pode personalizar. E em cima, o gráfico mostrando justamente a capacidade daquele pneu, né? A durabilidade dele do início até o final. E ali a rating do Gazin também, 85. Olha aí. Tempo estimado de corrida, 1 hora, 32 minutos e 7 segundos. Pitch window ou a janela de parada em 10 voltas. Dependendo da estratégia, vai mudando. Na direita. Aqui na direita, ó. Você vai vendo aqui. Current front pace. Vou tirar minha câmera para vocês verem melhor. Standard, ou seja, normal. Então, o objetivo de ritmo na corrida está no normal. Standard, né? E isso vai mudando conforme você seleciona minha estratégia. Pista. Interessante. O quanto de grip está tendo na pista. O quão boa ela está. Track rubber, quanto sujeira. Está suja. Um pouquinho suja. Quanto de água. Não tem nenhum milímetro. Temperatura do ar, 34. Graus Celsius da pista, 52. Olha lá. Aquecimento de pneus está no low ou baixo. Então, não vai desgastar tanto. Porém, para aquecer o pneu, não é o ideal. Inclusive, o refrigeramento do carro não estava tão bom não. Então, decidiu uma estratégia. A galera está falando ali. Voltando na câmera aqui. Vamos para a corrida. Vai no plano B, ok. Opa, agora sim. Agora sim. Vamos lá. Eles falando que se tiver um safety car, olha a estratégia que você pode fazer. Você vai aumentando uma janela ou não de parada. Que é essa parte azul clara. Você pode pensar, vou parar durante essa, volta e essa. Você pode ter um safety car no Baku, no início, porque a pista está difícil de ter uma borracha boa. Está difícil de refrigerar o motor. Então, pode ter uma quebra. Aí vai dar a sua capacidade de compreender e prever o que pode acontecer. Sua equipe se dá bem. Olha lá. O parque firme é funcionando. Car parts ou partes do carro estão locked. Ou seja, você não pode mexer. Vamos correr. Vamos ver como que funciona as cutscenes e tudo mais do início de um grande prêmio no F1 Manager. Vamos lá. Olha o Dave Croft. Está um pouco nublado. A atmosfera, no entanto, aqui é elétrica. Aqui temos o Pierre Gasly. Aí você pode pular ou não a introdução. Ele começa no pelotão intermediário, lá no meio. E tem muitos carros entre eles. Vamos para a largada. Bandeira verde lá atrás. Vamos embora. Ele está fora e de longe nós vamos, Croft. Olha a largada. Olha a largada. Olha a largada. Olha a agressividade ou não. Agressividade ou não. Você pode ir dando as instruções, né? Que gráficos lindos, hein? Olha o Mickey. Indo para cima. Gasly, a câmera mostrando ali. Você pode mudar a câmera aqui embaixo. Olha o onboard. Olha o onboard. A outra câmera. No audio de TV. As faíscas ali na frente dele com o Magnus. O sol batendo ali. O visual é incrível. Até os rapazes estão falando a fronteira. Eles trabalharam muito nisso. Eles queriam que, mesmo que fosse um jogo manager, que tivesse um aspecto de jogo que você estivesse pilotando. Ficou a indireta aí, né, fofa? Ficou a indireta, fofa. Janela aí para a parada. A gente viu aí, ó. Tsunoda. Você pode ir mudando. Pode mudar uma estratégia em tempo real. Um intervalo entre os carros para o líder. Olha, ele está a 9 segundos do zoom. Que está atrás do Gasly, 13º. E ele está a 9.4 do Magnus. E olha o som do motor, hein? Ó, eles estão falando. Pede para o Gasly apertar um pouco mais. E aí você tem os modos, né? E aí, algo que estavam perguntando. Teremos um pouco das vozes gravadas dos pilotos? A resposta está aí. Você vai mandar um recado para o piloto? Ô, Gasly. Vai falar lá. Gasly, Gasly. Aperta, aperta, aperta. Aperta o ritmo. Understood? Ok. Rádios gravados, meus amigos. Várias mensagens dos pilotos gravadas. Claro que para o lançamento de trailer e tal, eles editam vozes e tudo. Pegam dos próprios GPs. Mas teremos o pack de vozes. A minha dúvida é, será que teremos o PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII exatamente o que vocês estão falando? Será que teremos? Ó, o Zona, copy. Aí, ó, ele falando. Vai mais com calma que é o Harvest. Calma, calma. Neutro. Beleza, normal. Deploy. Pisa, defende, ultrapassagem Pisa mais, malandro Eu quero ver você ultrapassar Vai pra dentro, come grama aí Come asfalto, melhor dizendo Vai pôr no overtake, vamos ver Aí no harvest, que é pra ficar mais tranquilo O engenheiro falando Nós precisamos que você tenha um pouco mais de bateria O engenheiro já falou Lembrando, você é o chefe da equipe Opa, olha lá Aí dá uma pausa naqueles eventos que nem tem no motorsport Quando acontece algo importante no meio da corrida, na dinâmica O Tsunoda falando Entendi, o Airs foi completamente restaurado, recarregado Beleza, agora O engenheiro falou, tá tranquilo Pode gastar um pouquinho Quando nós temos, o Tsunoda responde Virtual Safety Car Opa Opa, parecia estacionamento aí Virtual Safety Car Não pode ultrapassar E aí você tem opções de pitch ou não, hein Lembrando Esses engenheiros que estão aparecendo Esses caras, o Hamelin e tal São exatamente os engenheiros oficiais Que nós temos na vida real Isso estará tanto para F1, F2 e F3 Todo mundo que vocês imaginarem de staff Estarão ali presentes No jogo Com fotinho, com tudo Super personalização Aí se você quiser aumentar a velocidade Quando você chega no 4x Você pode deixar rápido Enxergando mesmo assim o onboard Mas acho que não é muito legal, né Porque fica muito rápido Pode até enjoar Isso que eles fizeram Eles já trocaram para aquela vista Que tem na F1 TV De cima Obviamente que eu nunca vou Ser chefe da equipe Ferrari Pelo amor de Deus Isso não vem não Aí 2x velocidade Pode aumentar o consagrado E ó, tá ganhando posições o Gaslin Perdeu a posição, ganhou Vai perder, ganhou Ganhou, perdeu A velocidade tá alterada Agora 1x Voltando para as câmeras do Vettel E o Alonso segurando Segurando total, hein Ó, o Mercedes aí Ó o Hamilton Será que tem propósito ou não? Ih, o Hamilton tá com dano na asa Vai pro pitch Hamilton em último, amigos Que isso, hein Que isso, hein Luiz Hamilton com azar até no F1 Manager Tá com azar até no F1 Manager Ó o replay Não, eles cortaram o replay Ia mostrar o replay Querem ver um incidente Aí eles estão perguntando qual é a sua câmera preferida E não é por nada não Mas o Alonso está segurando a galera de novo Tá realista até demais Pneus Vocês viram ali estratégias diferentes Pra AERS Combustível E pneus Embaixo Vendo, ó Ó, o Vettel Safety Car acabando E o Tsunando falou Beleza É a direção de prova Você falando Safety Car vai acabar Em breve Logo, logo Pra relargar E o Alonso tá segurando a galera E voltou E o Hamilton tá Tá, ó o Hamilton O Hamilton pegou a viola E tá na estrada andando, né Coitado 42 segundos de distância Pro Verstappen Cara, vou falar novamente Esse visual Está inacreditável Estão próximos, hein Gasly pra cima do Magnus Eu quero tentar ver Ah, o Magnus tá com pneu médio também Pneu médio também Vamos ver as opções No momento Como que está Você aperta no meio do jogo Pra você ver Como está a classificação Em tempo real É Da corrida E você pode ver também De pilotos E do campeonato Muito legal Com tempos Intervalos de tempo Entre um carro e outro Pro líder Quer dizer, pro líder Intervalo do carro pro outro A última volta Setor 1, 2, 3 Pneus Quantidade de pits Ó, alguns estão apostando Pneu slick Que ele mostrou E tal Vamos aumentar a velocidade Pneu esfarelando E eu acho interessante Realmente se não tivesse a opção E o clima tá mudando Pode olhar pro céu Seria interessante Se não desse por olhar O pneu dos outros Será que eu não tenho Essa opção? Aí Isso eu não posso dizer Talvez possa ter uma opção Na dificuldade Seria interessante mesmo Mas de qualquer forma Na vida real As equipes podem ver Elas já sabem Os pneus Logo que vai largar E tem as especulações As equipes Tem os espiões delas Pra saber Que estratégia Tudo Tem uns pingos Na câmera É impressão minha Meus amigos Eu acho que eu estou vendo Uns pingos É pingo ou sujeira Olha Para um paulistano Eu arriscaria dizer Que é sujeira Mas Sei não Então a sujeira É meio Formato de pingo Uns pinguinhos Vem o Tsugod O Gasly Não consegue ultrapassar O Magnussen O Tsugod Não ultrapassa O Mix Velocidade aumentada Não tem DRS Ali Para o Mix Vamos ver Agora é assim Hamelin falando DRS enabled O Gasly Confirma Agora o Gaslindo Vai para cima Vai Gaslindo Vai passar ou não vai? Vai para cima ou não vai Meu filho E o Tsunoda Mandou defender Mandou o Tsunoda defender Defende aí Fio Está tentando Colocou na posição defensiva Ali o Não nem na defensiva Colocou Que ele teria que colocar A esquerda Vamos ver Agora é DRS Agora sim Olha lá Olha lá É agora Vai Yuki Aí é motor Honda Contra Ferrari Fio Não está conseguindo Porque está no Harvest O S Agora Gasly ganhou uma posição Vamos lá Finalmente Passou o Magnussen Ali Boa Gaslindo Gaslindo E olha a expectativa A galera Comemorando Vamos Vamos Eu já estou girando A camisa aqui Meu filho Eu já estou girando A camisa da Alfatara Falando Vai Vai Dai Dai Vamos E vai ganhando Um pontinho Gasly Como a gente está controlando A Alfatara É boa Sunoda ali falando Que recarregou A bateria Gastar então Colocou Agora o comando No combustível Para ele gastar Um pouquinho mais O Gasly Para sentar um pouco Mais a bola Pode ir Pode pisar mais Queremos chegar No Con Vai chegar Um segundo Ali para o Con Está chegando Está chegando Está emocionante Esse Esse pequeno Vídeo que nós estamos mostrando Do F1 Manager É E a janela de pit Está próxima Estamos desgastando Demais o combustível Dá uma voltada Vamos lá Gasly Boa Sunoda também Está com o pace forte Está desgastando O pneu macio Está em 76% O S está recarregando Também 90% Está aqui embaixo Embaixo E olha a ultrapassagem Na frente Estão batalhando O Con e Norris O Norris indo para cima O Gasly Só de olho Só de olho Como um grande predador Ih Ih Está apertando Sunoda Ultrapassou o Mickey Volta lá Aposto no replay Que fantástico Que fantástico Que jogo Que jogo Por fuera Seja o Maurício Vai ter que gravar Muito Caso ele Um dia venha A narrar um jogo Ou o Galvão Qualquer narrador Galvão é difícil Imagina o quanto Que o Galvão Exigir para narrar um jogo Olha no bico Beleza Será que vai chegar O Mickey Sunoda está lá Está apertando No hit Será que vai ter um undercut A janela de parada Está chegando Está com pouca bateria O Gasly Tentando chegar no Ocon Ocon Cadê a asinha ali aberta O Ocon tem a asa Para o Norris Agora ele está na posição Defensiva O Ocon Muito bem Ih Vai por fora Calma Calma O que é isso Seria uma ultrapassagem Do caramba Gasly Calma Calma Opa 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 Não Está do lado ainda Tem asa aberta Também o Ocon Vai estar lado a lado Lado a lado ainda Foi o Gasly Foi o Gasly Que ultrapassagem Acho que foi Foi o Gasly Que ultrapassagem Que ultrapassagem De Pierre Gasly E vai chegando No Norris E vai chegando No Norris Lembrando Com o Pneu Médio Galera Do Pneu Médio Ou seja A estratégia pode estar boa Oitava volta Lá para a décima Ele vai Abre a janela Não Lá para a décima A nona A vigésima A dele Sugod Antes Olha lá Sugod Abre Da décima Segunda Para a décima Sexta Volta Décima Aqui É agora Abre a asa Abre a asa É ele Norris Gasly Opa Que isso Rapaz Botou de lado Botou de lado O Norris Defende bem Aí é Grã-Bretanha Inglaterra Contra a França Passou Gasly Como piloto Francês P8 Já meu filho Que isso Que isso Mostra o replay Que teve outra passagem Olha o Sugod Sugod Será que ele vai conseguir Chegar 3 segundos Para o zoom Coloca aí Coloca aí Vamos colocar aí Para apertar um pouquinho E olha o Gasly O Norris Será que o Norris Vai chegar Ele está rápido O problema é que ele tem Uma distância boa Para o Alonso Ainda E o Norris Vai vir babando Vamos ver por cima Gasly ali O Alonso E tem ataque do Pérez No Sainz Quarto e terceiro O Leclerc Tem que chegar no Verstappen A bateria está vazia Falou O nosso Japinha voador O Sugod Nosso japonês voador Olha Gasly e Norris Estão disputando de novo Mais uma grande disputa Esse jogo Está uma coisa fantástica Que bela disputa Eu já estou vendo Que eu vou ficar maluco Já estou vendo Que eu vou enlouquecer Meu amigo Jogando Lançamento no dia 25 de agosto Quem comprar na pré-venda Terá como jogar 5 dias antes Portanto no dia 20 de agosto Lá para agosto Um mês e um pouquinho Dois meses Opa, opa Janela de pit Confirmada Tsunoda Pode vir quando quiser Meu amigo Ó Precisamos que você vá Rápido aí O spinning engenheiro Tsunoda falando Para a nossa estratégia Confirmativo Tsunoda Lembrando que o jogo Está na casa Dos R$89 Tem sites que estão fazendo promoção R$79 R$80 Mas está menos de R$100 O jogo Eu acho um preço bem Para lançamento Que a gente vê De diversos jogos Ainda mais com a situação Financeira do Brasil É um preço Bem competitivo Para o mercado Brasileiro Muito bom Claro O ideal é não pagar R$100 no jogo Mas eu acho Que está um preço Muito bom Ainda mais que o jogo Promete A própria Frontier Falou que nos testes Que executou Poucos bugs Foram vistos Ela está bem Otimista Para o lançamento Pit Vamos ver o pit Janela ativa A gente está vendo ali E ali tem uma hora Ideal para você parar Como mostra o gráfico Tem um ponto ali central Eles vão mostrar novamente Tem uma reguinha ali É a volta ideal Para parar E vocês reparam Tem uma musiquinha de fundo Para dar um clima Dependendo do EP Vai parar no Optimal Está chegando a hora A volta Optimal Vamos lá Que é ideal E agora Qual você vai escolher Tem os pneus usados Que você usou no fim de semana Os novos Tudo isso vai mudando Vai colocar o duro Aí tem o tempo estimado Ali embaixo Lá na esquerda Canto inferior Esquerda E aí Você tem que trocar Para um outro tipo de pneu Mandatory compounds Tem um asterisco azul claro Tem que trocar Ou para o médio Ou para o duro Isso é a esperança Isso é o sonho Então vamos colocar Nessa lap E Vamos lá Vai rolar a parada E você pode deixar rolando também Tem a opção Para não ter essa parada No meio do negócio Olha o Norris Atacando Rapaz Isso aí pode ser ruim Para a estratégia do Gasly Está perdendo tempo Olha Olha Ainda tem um pouco De tempo Para a janela Gasly do céu Algumas voltas do Gasly O Tsunoda já está para parar Vamos ver Ele vai chegar agora Está dando contorno ali Vamos parar Carrinho Vem Vem E o pneu desgastando Deu para ver 42% Já embicou Vamos embora Limitador Perfeito Vamos lá Vamos lá E parando antes da galera Alfa Tempo do pitch Vamos lá Rápido Para caramba A animação Também achei muito rápida Muito rápido O que? 4 segundos Ali Menos Agora vamos ver Esse stint aí Até o final Sugod Sugod E o Gasly vai para cima Full ataque Meu amigo Ataque total No ritmo Para ele pisar Tentando conservar ainda O pneu O combustível E o Airs De forma padrão É a instrução Sugod Ainda está no padrão Standard Para tudo Porque realmente Está com o pneu duro Não sei se é uma boa Ele atacar agora Opa 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 Dentro Vai dentro ou não? Nenhum E o carro da McLaren É bom de reta Tentando defender Nossa Está defendendo bem O Norris Foi 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 Gasly Você está no P8 Gasly É aquela coisa Agora você Manda ele pisar mais Porém Isso para a estratégia Pode não ser tão Bom Porque pode sacrificar pneus E demorar no retorno Conseguir o pitch Ou manter ele na boa Dá a instrução para ele Só tenta se manter na frente Ih Está em sexta Não A galera está começando a parar A galera está parando Olha lá Strow, Vettel Albon Albon está lá atrás Infelizmente Oh Williams Vamos O Latif está melhor Que o Albon na corrida Não Acho que o Albon parou Chegando a janela do Gasly Chegando a janela do Gasly Chegando a janela do Gasly Claro que o piloto Ele pode querer ir para o pitch Claro Antes de você instruir Já está pré-acordado Isso Para instruir 23 segundos do Gasly Para o líder 3 segundos e meio Então 3 segundos para o Bottas Tsunoda ganhou duas posições já Porque a galera está parando Ele vai para a décima quinta Décima quinta O Zul Já passou o Tsunoda Vamos ver o Gasly Vamos parar Gasly Vamos só um pouquinho Já selecionou a estratégia Vamos parar Vambora Vambora Gasly Tzu já foi Tzu para agora pisar um pouco mais Com o pneu duro Vamos ver a parada do Gasly Os outros já pararam Ele vai agora Vamos ver Vamos contar 1 2 3 1.4 A troca Não 2.4 A troca 2.5 Uma redonda É Overcutzinho aí Muito bom Voltou na frente do Norris Muito bem Muito bem E vai com o pneu duro Vambora E o Verstappen Já parou Está em segundo Virtual Leader Já estava com a volta mais rápida Deixando no padrão ali A instrução No combustível Para gastar muito ou não Ou seja, pisar mais E o Tsunoda Para pisar Pode passar a velocidade um pouquinho Um pouco mais à frente Agora voltou às posições Como estavam antes Olha o Gasly Aí é a questão Estão disputando na frente do Gasly Será que põe ele? Vamos colocar Instrução do engenheiro Diminua O gap A distância Pode pisar um pouco mais com esse pneu O problema é superaquecer Porque está muito quente no Baku 48,7 graus a pista Mas o grip da pista Que a gente vê aqui em cima Está muito alto Ou seja, bom Chegando às 30 Volta número 30 51 Gastando muito de combustível Vai voltar no modo Overtake do Aers Charge on Charge on Enquanto o Tsunoda A bateria está vazia Vai Tsunoda Vai E vai Gasly Agora Gasly Russell Gasly Russell Vai para a esquerda Vai passar Não Já foi o Gaslindo Já foi E está de olho no Alonso E agora? Qual a instrução? Lembrando Que esse é só o GP do Mar Será que ele consegue Fechar para o Alonso? O Alonso consegue A ProBotas está difícil A distância Do Gasly para o Bottas Boa estratégia Gasly bem também Bateria vazia Colomizar um pouco Essa distância vai aumentar Para o Alonso Conta disso 47,9 Já aumentou Mais de um segundo E aí O pessoal da Frontier falando Se você Fizer também Os treinos práticos Tudo Vai ter um boost Significativo também No carro Não a ponto de Uma Williams ganhar Mas ela ganha Conseguir disputar Com uma equipe Que esteja acima dela Mandou Mandou Indo para cima Para gastar Gasolina e pneu Foi para cima Gasly Seguiu Opa Vem o Ocon ainda Calma 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 Nós conhecemos Do riscado Tapecei Isso foi o Gasly Beleza Vamos ver Se o Ocon não vem Vamos ver E o Tsunoda Está lá Atrás ainda O Tsunoda Aí é duelo Rivalidade Asiática China contra Japão Tsunoda E manda o Gasly Economizar um pouco Da bateria agora Vamos colocar ali O Tsunoda De forma mais agressiva Vamos ver Se ele vai conseguir Chegar ao Tsunoda Um pouquinho mais Estratégia Dos dois pilotos A janela de pitch E o desempenho Pode mudar de estratégia Se quiser Se quiser Que o PHD Agora faça Três paradas Assim como vai acontecer Com o Tsunoda Vai colocar um macio No final Aí Previsão do tempo Olha lá E a chance de chover Vai aumentando Weather Forecast Vendo aqui 35% de chuva Daqui a três minutos E vai aumentando Ou diminuindo Vamos ver A dinâmica final A terceira parada Do Tsunoda Agora para ele sentar a bota Deu safety car Opa Volta Opa Vamos ver Olha lá O momento Em que o safety car Entra na pista Será que aconteceu Tensão Tensão Opa Safety car Safety car Safety car na pista Espero que o piloto Seja bem Seja algo Não pode ultrapassar E aí muda tudo Porque todo mundo Vai ganhar um pitch Gratuito Será Será que vai mandar O Tsunoda Com pneu médio E o Gasly Sonoda Sonoda de médio Conflito de estratégia Vai É a aposta É a aposta Sugode de pneu médio Cancelar Estimado 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 Para terminar Na estratégia Décimo sexto Competidores O Tzu E o Mick É aquela questão Que também pega No real Será que em troco Ou não Com o médio Mas pode dar ruim Também dependendo Porque o carro Está desgastando muito A temperatura está alta Ou manda um acil Para o Gasly Ou não E qual pneu Exa questão Safety card Dá até sono New Kingdom Sonoda Indo para o pitch Pensou Caiu uma chuva No fim Pensou Gasly Seguinte Meu filho Vamos ver Vamos ver Vamos ver se os líderes Vão parar também DRS Obviamente Foi desabilitado Sonoda Saindo do pitch Perdeu A posição Claro Gasly A galera Olha o safety card A galera Vai dar aquela Volta Para todo mundo Ficar alinhado Com o safety card Olha lá Olha o comboio Chegando Ih não O safety card Já vai sair O safety card Vai sair Então Nem parou O gasly Nem precisou Foi rápido Alguém deve ter parado O carro Deve ter apagado Alguma coisa Que foi rápido Recomeçou Olha o Sonoda Sonoda O Sonoda Já saiu do décimo sexto Caraca Muito mais rápido Pneuzinho Né filho E olha o Stroll Foi o Stroll Que abandonou O Stroll O Stroll Aston Martin O Verstappen Na liderança Vamos pro 16x Vamos acelerar Isso aí Acelera Acelera Vamos colocar Pode gastar gasosa Queremos vocês pisando Meus amigos Vamos diminuir Gasly Vamos tentar Chegar no Bottas Vai ser difícil Vai ser difícil Olha o Tsunoda Olha o Tsunoda 13º E tem mais velocidade É uma distância boa Do Tsunoda Pro Richard Gasly Tá construindo Uma boa distância Ali pro Alonso Não dá pra baixar Esses 10 segundos Pro Bottas Difícil 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 Tá desgastando Muito pneu Mandando um alerta Lembrando Todas as regras Da Fórmula 1 Fórmula 2 Fórmula 3 Estão no jogo Todas Tá bom? Regulamento técnica Isso é meio óbvio Não seria um fantasy game E não um jogo Oficial Com licença oficial Porque assim exige A própria Fórmula 1 Olha o Gasly Bandeira amarela Ok Seguiu Última volta Acabou a corrida Foi um dia bom Gasly Diz o engenheiro Ih, tá chegando Calma Tsunoda Calma Tsunoda Tá tentando segurar o Zu É Japão contra a China Rivalidade Bilionária Ih, ih, ih Vem com o DRS Zu do lado Do lado Passou Nos últimos metros O Zu passou Que pena Para o Tsunoda Nós vamos revisar tudo Depois da corrida Isso engenheiro Posição não foi tão ruim Foi boa Para seguir positivo No delta No ritmo E vamos ver aí Acabou a corrida Olha aí B6 Que festa que os caras estão fazendo Que festa incrível Vitória Da AlphaTauri Pô, que legal Mas tá muito bom Lembrando que é um 8 Ou seja, tá no beta ainda Não está nem próximo Da versão final E imagina quando estiver Na versão final E o jogo promete Fórmula 1, Fórmula 2 E Fórmula 3